Opa! Salve galera! Acabou de chegar pra mim agora diretamente de Hong Kong, ó! Link, uma das melhores câmeras IP, um vídeo em altíssima definição e até zoom! E tem também integração com a Alexa e com o Google Home aí, tá? Meu bebê tava brincando lá fora, o correio chegou, ó! Correio bateu, o bebê atendeu e era o correio trazendo esse presente aqui da Reolink. A Reolink nos encaminhou gentilmente, nos presenteou com essa câmera aqui. Falando nisso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque se inscrevendo no canal, ó! As melhores dicas de câmera você encontra aqui, eu quero que vocês nos ajudem, tá? Coloca pra mim abaixo aí nos comentários, quais as três melhores câmeras de segurança que vocês já pesquisaram ou que vocês já usaram, tá? Ou a melhor câmera de segurança que você usa aí na sua casa. Coloca nos comentários aí abaixo pra mim. Então, ó, vamos ali na nossa bancada fazer o teste, a configuração, instalar ela no celular e vamos também instalar na nossa Alexa também, beleza? Bora lá na bancada então aí, ó! Seu like é a melhor forma de agradecimento, conto com o like de vocês aí no nosso vídeo aí, beleza? Então, bora lá pra bancada! Bom, galera, aí ó, estamos aqui então na nossa bancada. Lindo a caixa, tá? Tá aqui. Então, ó, temos aqui a câmera, tá? Olha que bonito! Sensacional, hein? Altíssima qualidade, tá bom? Pelo menos o material no qual ela é construído tem uma excelente qualidade, como vocês podem ver. Não tem nada de plástico aqui, nada do que vocês estão vendo aqui é de plástico, tá bom? Então, tudo aqui é metal, tá? Vem a entrada do SSD, é blindada, resistente à água. Aqui na frente ela conta aí com o seu... com a sua iluminação. Provavelmente aqui temos o sensor aqui embaixo e os demais é o infravermelho aí para a visão noturna aí, tá bom? Então, esse modelo aqui, especificamente, o RCL-510WA, ele tem zoom digital, tá? Ela não é zoom ótico. É o modelo 511 possui o zoom ótico de até quatro vezes, se não me falha a memória. Porque essa câmera filma em Full HD real, né? Tem 5 megapixels essa câmera, então você consegue, com o movimento de pinça, ampliar sem perder a qualidade. Dá para você ver tranquilamente a placa de carro à distância aí. Beleza, então? A caixa vem com as seguintes especificações. Pode dar um pause no vídeo aí, se você quiser ver essas especificações. Então, galera, falando nisso, já se inscreve aí agora no nosso canal. Agradecer a todo o pessoal aí que se inscreveu no nosso último vídeo aí de câmera. Está sendo recorde lá, tá bom? A cada mil visualizações aí, tanto a taxa de curtidas quanto a taxa de inscrição. Então, eu só tenho de agradecer o pessoal que está todo mundo comentando lá pelo excelente vídeo. Se tiver tempo, produção, na edição aí, já até coloca alguns comentários aí. O pessoal que comentou no vídeo passado. Já coloca aqui para também dar aquele salve e agradecer o pessoal aí que está gostando dos nossos vídeos de câmera aí, tá bom? Gosta de vídeo de câmera, dicas das melhores câmeras ou dicas de aparelhos eletrônicos, cara? Vem fazer parte aí da nossa família. Se inscreve aí que a gente está sempre postando aqui, tá? Quem quiser também anunciar no nosso canal aí os produtos aí, só encaminhar que a gente faz aqui o review deles, configuração e os testes aí. Essa câmera aqui, ela vem com duas antenas por quê? São duas antenas para duas frequências diferentes, tá? Ela trabalha em 5.8 GHz e 2.4 GHz. Cada anteninha é para uma frequência aí, tá bom? Lembrando que se você vai, se você optar por qualidade de imagem, você pode usar o 5.8 GB, você vai ter uma qualidade melhor do que a 2.4. Porém, 5.8 GB não atravessa muitas paredes, então você tem que dar um sinal muito forte lá para poder usar ele, tá bom? Diferente do 2.4 que é usado para longas distâncias e tem o poder de atravessar mais paredes aí do que as frequências mais altas aí, tá bom? Então, dentro da caixa aqui também, rapidão, cabinho de rede. Vem aqui, ó, esse suporte aqui, esse... Isso aqui é o... para você enfiar o cabo de rede aí dentro, né? Aqui também nessa parte, já aproveitando, temos o botão reset aqui também, se segurando, mantendo pressional. Pressionado, ele reseta a câmera. E aqui é a entrada de fonte de alimentação, 12 volts. E aqui, ó, a fonte dela é uma fonte que opera em... Com 12 volts por 1 ampere, 1 ampere por 12 volts aí. Olha que maravilha que eles mandam para a gente aqui também, ó. Esse aqui é um cabo extensor da fonte, tá bom? De repente você quer colocar a fonte distante, Eu imagino que aqui deve ter uns 3, de 3 a 5 metros aí, eu ainda não abri para ver, tá? Vem também, olha que bonito que vem aqui na câmera, para você pegar no portão aí da sua residência ou no muro. Olha aí, ó. Vem todas as línguas, francês, alemão, russo, inglês e português aqui, ó. Um manualzinho para você fazer as configurações, ó, um manual bonito. Também, ó, dentro da caixa, ó, vem isso aqui, não sei para que serve ainda. Algum sistema de configuração da câmera, imagino eu. Não sei, vamos ver com o tempo. Vem também aqui, ó, a declaração de conformidade. É isso mesmo, ó. Vem, aparentemente, aí todas as legislações e normas, tá? Tem até a assinatura aqui do engenheiro, do diretor técnico. Bem claro, não pode faltar. Aqui, ó, buchos e parafusos. Então vamos agora, iremos agora fazer aí a instalação dela. E lembrando, galera, ó, temos vários vídeos aí de vários, tudo relacionado à câmera, tá bom, galera? Ó, isso aqui é tudo, ó, nosso canal, ó, dá uma conferida lá no nosso canal, o canal do Mano Bizatec. Se inscreve aí, ó, ensinando você a configurar vários tipos de câmera aí. Ligou sua câmera na tomada, você pode escanear o QR Code que vem no manual, ou você pode ir direto aqui, ó, no Play Store, tá? No Play Store. Aí você digita aqui, ó, a marca da câmera. É o link, tá aqui, ó. Esse primeiro. Aí o aplicativo é exatamente esse aqui, ó, tá? E você clica para instalar. Vamos aguardar. Vamos clicar para abrir o aplicativo da câmera. Vai pedir para você aceitar os termos e concordar, beleza? Concordar. Você vai precisar adicionar a sua câmera. Clica no sinalzinho de mais. Você precisa escanear o QR Code que tem na câmera. Pronto. Escaneei aqui. Vai pedir a senha da câmera. Se você, provavelmente, é a primeira vez, então você vai ter que criar uma senha. Eu vou vir aqui, ó. Ele tá dando senha incorreta. Vou digitar a minha senha aqui, que eu configurei na câmera. E vou clicar para acessar. Aguardar um instante para ele se comunicar com a câmera. E agora foi configurado com sucesso a câmera, tá? Então, clicando aqui, já conseguimos acessar e assistir as imagens da câmera que já está passando. Lembrando que no seu dispositivo, a imagem, ela vai aparecer assim um pouco esticada, né? Porque a resolução padrão dessa câmera, ela não é 16 por 9, tá? Ela fica aquelas barrinhas pretas. E aqui no aplicativo, ele simplesmente estica um pouquinho. Mas quando você grava, tranquilo, sai certinho. Então, a imagem que você tá vendo aqui, não é a imagem que está sendo gravada, tá? A imagem é extremamente em alta definição aí. Beleza? Acompanhe agora um teste de imagem noturna feita com a nossa câmera. Durante a quina de focos. Então, essa câmera, ela conta com dois modos de gravação. O modo colorido e o modo infravermelho. Vou adicionar agora o modo infravermelho, pra vocês verem a diferença. Então, agora, a câmera já está gravando em infravermelho. A nossa câmera, ela também se conecta com a Alexa. Vamos fazer o teste. Então, galera, deixei a câmera ligada. Aqui, estamos aqui com a nossa Alexa. Nosso Echo Show. Eu vou puxar a barrinha pra baixo. Vamos até em Casa Inteligente. Em Casa Inteligente, vamos... Ela já detectou aqui, em Garagem, que é a nossa câmera. Vou dar um clique aqui. E olha aí, ó. Aguardando o Reolink. E lembrando, galera, é um processo um pouco longo pra poder adicionar ela, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu não vou fazer isso agora, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas, então, ó, já está por aqui. Eu consigo dar todos os comandos na Alexa, pra poder acessar a câmera, tá? E fazer o controle dela aí, tá bom? Então, eu só não vou fazer agora, né? Como eu falei, vai ficar muito longo. Uma passadinha aqui pelas configurações dela. Temos aqui a rede, que ela está conectada. Alarme de detecção. Aqui a zona de detecção também. Você consegue criar aqueles quadradinhos, tá vendo? Ó, assim, tal. Quero que... Tal, detecta aqui, tal. Você consegue fazer tudo isso. Tá? O que mais que tem aqui? Tem a sensibilidade. Detecção de movimento alta. Aqui, ó. Bem interessante isso aqui. O que temos aqui também, detecção inteligente. Ele consegue diferenciar carro de pessoas aí. Então, quem tem aquelas outras câmeras robozinhas lá também. Aquela de Speed Dome. A maioria delas, principalmente as mais baratas, elas... Passou alguma coisa na frente, ela vai apitar o alarme, porque ela não sabe se é uma pessoa. Então, ela apita em qualquer coisa que se movimenta. Essa aqui, não. O que temos mais aqui também. Atraso de alarme. Enquanto quando uma pessoa passa, ela atrasa até 8 segundos. Passou ao alarme. Uma coisa no carro. É... Tamanho do objeto. Olha aí, ó. Sensacional, hein? O que mais temos aqui? É... Movimento de pessoa. Movimento de veículo. Ok. Vamos voltar aqui uma... Gravação da câmera. Gravação da gravação. Sobre gravar. Tal, tal. Beleza. Vocês estão vendo aí. O que mais temos aqui? Essa aqui, provavelmente, deve ser aquela notificação que chega lá no seu celular, né? O que mais temos? Alertas de e-mail. Configuração aqui do FTP. Aqui você consegue controlar aqui os horários de gravação. Ela tem bastante função, galera. Como é a primeira vez que estamos aqui mexendo aqui, depois eu tenho que ver direitinho toda a parte de configuração dela aí, ó. Olha aí. Então a gente só tá dando uma passada por cima aqui. Você consegue também compartilhar sua câmera aqui através do QR Code que aparece clicando aqui. Ela faz timelapse. Muito bom. Sensacional, hein, ó. Sabe aquelas imagens? Aí, ó. Ela também faz. Ela consegue aqui gravar um vídeo. Aqui tirar uma foto. Tirar uma foto aqui. Esse low aqui é a qualidade. Que é médio. Baixa resolução e alta resolução. Aqui, esse aqui é pra virar a imagem. Você consegue girar a tela. Tá? Lembrando, galera, mais uma vez. A imagem dela não é essa daí, hein. Tá? Que aparece aqui. A imagem dela é bem em alta definição. Ah, galera. E aqui, continuando no menu também, ó. Aqui ele tem essa opção aqui de cortar vídeo, tá? Assim, ó. Tá vendo ali, ó? Além disso, ele também, aqui a parte da reprodução, quando tá com cartão de memória, você consegue ir vendo aí as datas anteriores que está gravada, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Nos três pontinhos aqui, temos... Voltar um nível aqui. Aqui, ó. Seleção de canal. Você pode escolher as câmeras que você vai assistir no aplicativo. Aqui, nós temos aqui também dia e noite, ou automático. Aqui, ele fica preto e branco, colorido, ou automático. Mesmo no colorido, sem o infravermelho, você consegue fazer a configuração de balanço de branco, contraste, brilho. E fica bem interessante aí, tá? Eu tenho umas imagens, provavelmente, eu só vou colocar aqui na edição. Ela filmando a noite com o infravermelho e sem. Imersivo, é a tela cheia, né? E temos aqui também, picturing, picturing. Que você consegue fazer outras coisas e, ao mesmo tempo, você está ali monitorando a sua câmera aqui, beleza? Então, vamos ali, rapidinho, agora, filmar ela ali na parte de fora, durante o dia, pra ver como que é essa imagem. Então, já estou aqui, ó, filmando ali. Vamos ver como é que sai. Lembrando que você consegue gravar também através do aplicativo e também através do cartão de memória, em alta definição. O aplicativo já está captando as imagens. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui no aplicativo, no sinalzinho de ré aqui, ó. Tá vendo? E ele já está fazendo a gravação. Então, é isso aí, galera. Muito bonito aí, mais uma vez, uma passada no corpo, ó. Se inscreve no nosso canal aí, pra você... Vamos voltar pra nossa bancada aqui. Se inscreve aí, pra você receber mais dicas aí, tá bom? Esses dias, estávamos comemorando 50 mil inscritos. Agora, estamos aí quase rumo aos 100 mil. E, com certeza, vocês aí irão nos ajudar a atingir essa meta aí dos 100 mil inscritos aí. E, com certeza, vocês aí irão nos ajudar a atingir essa meta aí. E, com certeza, vocês aí irão nos ajudar a atingir essa meta aí.